Onde a gente tá? Na casa do Ceró Tá rolando uma festa surpresa pra eles Você viu meu presente? Pega ali ó É, tá aqui embaixo Caralho A arvore do Ceró tá como? Da Moçã Manoa Vem Brulho, ficou bonito? Ficou bonito, vai De coração Ficou legal Deixa aqui Você nem imagina o que tem dentro Tenta adivinhar Nunca vai acertar Não sei O que? Não sei, adivinha Pode balançar? Pode Parece tipo um jogo de tabuleiro Que é o excepcional A festa surpresa aí pro Ceró Só os melhores do Fifar Eita 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 Tá só mesmo Moleque é? É o puro Joga Free Fire também? Joga o puro Os cara só do Free Fire Joga Free Fire também Joga Free Fire também? Aê raposa Quem é o que mais joga aqui na quebrada? De que faquinha? É, o que você acha? Ah, não sei não Eu sei quem é Os emuladores Esse aqui ó Quem joga no computador Quem joga no computador Quem joga no computador Tá ligado? E você joga o que? Mobile? É Mobile Joga nesse iPhonezão, tá? Aham, espera aqui Caralho, meia hora depois Se meus eus tivessem de sonho Eu ia ter aquele meme lá Meia hora depois Caralho, que demônio Mas o meu não é engraçado Olha o sorriso aí, mena Olha o sorriso Olha o sorriso Mas não é demônio, meia E aí 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 É hora, é hora, é hora, é hora, é hora. 1, 0, 1, 0, 0, 0. Discurso. Boa noite. Ae! Informar vocês que o dólar baixou. Ae! Muito obrigado a todos vocês que estiveram presentes aqui. Vocês sabem que a gente vai dar... É um momento que por mais que tenham muitas pessoas, a gente acaba ficando muito sozinho, tá ligado? Então, ter vocês aqui presentes... Cara, pra mim é maravilhoso. Meu voto é seu, Lúcio. Eu tenho dois anos com esse programa de profissão. E cara, eu não imaginaria que juntaria tanta gente aqui pra poder prestigiar. Eu só vim pelo código em. Ae! 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 Muito obrigado, gente. Não quero mais falar nada. Ae! 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 Como é que você fazia? Hein, pai? Quem que dá um Polistation pra alguém, pai? Ai, tem condição não. Um Polistation não. Eu achei um Playstation ali de longe. Cara, mano. Um Polistation. Eu não sei nem o que significa, velho. Eu já sei nem o que significa. Mas quando eu passei ali, o pessoal foi lá, foi todo mundo. Ah, é Polistation, Polistation. Eu... Mano, é o meu primeiro que eu ganho na minha vida. Pai, isso aí é pureza, pai. É o que é? Você não sabe o que é isso? Você sabe o que é isso? Eu sei. Eu ganhei dois. Já ganhei dois já desse. É o puro, pai. Eu queria... Na época, eu queria um Super Nintendo na época. Ganhei um desse aqui, ó. Chorou? Hã? Tem gente que chorava, pai. Não, chorei, não. Chorei, não. Chorei, não. Como é que é? Pai, tem que ter uma televisãozinha picada. Dá pra pôr ali. Quer pôr? Isso aqui estraga de um em um mês. Não, pai. Esse é o puro. É? Esse é o puro. O puro, mas eu tinha um Polistation. Esse aqui é o dois. Eu não sei se é melhor, mas o um. Era de um em um mês, eu tinha que mandar um carinha assim. Você foi ver o Polistation aí, pai? Pai, eu jogava isso aqui, ó. Isso era muito bom, velho. Eu jogava também. Muito bom. Pai, e esse presente quem deu? Eu, né? Borracha, você? Caralho, erravil, né? É. O que, Borracha? O que, Borracha? O preço aqui, ó. O preço. Cara, nem tirou o preço, filho. Preço aqui, é. Preço aqui. Não, não. Não, não. Não, não, não. Deixa eu tirar, não é moral, mano. Não tirou, só pra ver o preço aqui. Não, não, não. Tira, tira o bagulho aqui. Agora quer ver, pai, vai mostrar. Vou mostrar pro vídeo primeiro. Vou mostrar pro vídeo o preço. Caralho, pai. Eu vou mostrar o que eu sou. Pode ver se é bem aqui, ó. Caralho, racha. Tá na moeda, pai. Eu não entendo essa porão, esse arrombado. Ah, arrombado que me deu um tênis de 3.700 reais, meu patrocininho. Eu dei um poli-steixo, pai. Arroi-steixo, esse não tem. Caralho. Eu comprei uma camiseta de 90 reais, mano. Eu não sei coisa nisso, não. Esse arrombado, esse arrombado. O cara me deu um tênis de 3.700 reais, meu patrocininho. E deixou o preço, deixou o preço pra ver lá. Qual foi a primeira coisa que eu falei quando eu te vi? E esse aí custa uns 4 a 5 mil. Eu falei, eu e... E esse, esse, a moça que ele lhe tocou. Não, esse aí tá cansado, senhor. A moça que ele é isso. E a cara que... Eu vou te falar, pô, minha desgraça aqui, nem sabe onde vir. Olha o que eu dei de presente, pai. Esse arrombado aqui, que foi o S. Você nem sabe, você não sabe o que é isso. Cadê seu pai, pai? Seu pai sabe. Eu já joguei o pé assim redondinho, pai, entendeu? Mas esse aí... É só... Pé, péssimo é melhor que esse aí, dois. Não, eu sei, hein, pai. Eu juro, pô, meu Deus. Aqui é brabo, aqui é brabo. Nunca jogou, nunca jogou. Eu também nunca joguei. É a primeira vez que eu falei 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 que eu falei. Quando eu tenho seu pai, pai? Quando eu tenho seu pai? Quantos anos tem meu pai? 38. Ele vai saber o que é isso aí, pai? Sabe não, pai. Eu dava uma pisa nele nesse aqui, pai. Você tá confundindo com o PlayStation. Não é PlayStation, não é? É PoliStation. É PoliStation, é legal. Ih, olha lá, bugou. É no blue, bugou, assistindo PoliStation. Ô, que porra é? Esse aqui é o meu revólver, tá ligado? Esse aqui é o seu revólver, pai. Esse cara é um cagueto, ele que compra. Eu não sei, ele fica preso. Ele não comprou isso não, meu irmão. Aqui, olha. Isso aí, eu nunca joguei. Ele não compra não, ó. Ah, ele não compra não, ó o dinheiro dele. O surdito que mexeu com um negócio de eletricazinho. Mãe, pai, vai abrindo, pai. Vamos ver o que tem dentro. Mas esse não é aqueles antigos. Mas abre com calma, pai. É mais antigo daqueles. Pra deixar, ó. Super Nintendo, pior que é ele. Acho que aqui tá aberto, não, vira. Sabia que o preço vem embaixo do seu lado? Eu não sabia. Esse aí não, deve ser melhor sim. Mas tem o polistetio mesmo mesmo. Eu tenho um lá em casa. Só que eu quase ia trazer. Eu tenho todos. O cara que fez isso aí, o Paraguai me deu desse. Foi mesmo? Foi mesmo, ele tá lacrado, ó. A moeda das lives é o Racha Rico, é... É, pai. Tá na moeda, não. Tu não, tu não. Esse é feito, não. Pra tirar as pratas também. Ah, pra barata, né, esse aqui. Barata? É. E essa aqui? Aí, aí. Cadê? Tidou ele, não. Não, deu pra... Apura aqui, ó. Apura no pescoço dele, ó. Aqui é pra... O bagulho eu tô tirando com o maior cuidado. Ó, vai, vai. Pra não estragar embaixo. O cara acha que eu sou retardado e não sei arraigar o bagulho. Não sei. Agora já era. O papel que é mais caro, pai. Ele me ajudou agora. Agora ele... Agora ele é... É, pai. Agora ele é... Meu Deus do céu, mano. Cara, Amaro, as crianças choravam, pai, porque ganhavam isso aí. É, é, é. Não, mas era. Mas chorava porque queria o Play 2 e ganhavam um pouco. Aí ele ganhava. Aí falava por... Eu pedi um Super Nintendo ganhei. É. Eu pedi um Super Nintendo. Isso aí é... Pra quem não tinha saído, ia sair bem com a pessoa aí. Ô, Ceral, dá um ligo. Você sabia que a Playstation... É... Tem um processo com ele e ele ganhou? Sabe por quê? Por quê? Ele falou que pobre também tem direito de ter videogame, pai. Com certeza. Não, ele fez certo. Diz ele que foi esse argumento. O argumento dele foi top. E ganhou o processo com a Sony, pai. Pai, isso aí tem uns 20 anos, pai. Ó, tem um revólver, quer ver? Tem, tem. Tem um revólver, você tem um revólver. A senhora de qualquer revólver não é polistante ou não, pai. Caralho. Eu conheço um cara que... Aí está, aí sim. Pai, cuidado pra abrir. Ô, Ceral. É, não. Isso aí é coisa, se não abrir, deixa eu aguardar pra sempre. Caralho, tem a pistola, pai. É, pô. É. Caralho, meu viado. Esse aí é do Pato. Tá ali, jogo disso, cara. Do Pato, bom. Então, então. Mas era maior, pô. É, não. Era maior. O do Pato era top, véi. O do Pato era top. Claro, o do Pato era top. É, do disco, né? Do disco. É, do disco. Caralho, pai. Sonhou alguma vez ganhar um Podestation. Nem quando não tinha dinheiro. Mano, meu primeiro videogame foi um Super Nintendo. Foi ver o Podestation do Pato? Aqui, é o do Pato, deixa eu ver. Caralho. Muito bom, é. Muito foda, muito foda. É, pai, muito bom mesmo. Pai, vamos jogar, depois nós pegamos outro. Eu tenho outro lá em casa. Se paga, não. Vamos botar agora, rapaz, gente? Pode botar ali, pai. Dá pra pôr, não? Dá, vem? Vamos botar o Pobopo. Quer saber como andar com o dinheiro assim, ó? Ah, racha pra cima. Boa, boa. Mas abre devagarinho, né, Cafaquinha? Pobado, eu não sabia não. Isso aí é cagueto aqui, ó. Ó, ó, tem outro preço aí? Caralho, é pistolinha, rapaz. Deixa eu ver. Por que dois cabanés caro, mano? Um, um. Faz estralinho, faz estralinho. Aperta. Aí, o estralinho, o estralinho. Ah, é um cara. Isso é relíquia, hein? Não, não. Tá bem sem fita. Hã? Mas tem jogo na memória, eu acho, hein? Tem jogo na memória, tem jogo na memória. Ah, é o PoliState, pô, o melhor do mundo. É o PS5 o quê? Bora sujar o PoliState. É o PoliState. PoliState insano, é na memória. Eu lembro, eu lembro como nunca, pai. Não tem queimar, não, mané. O tio desse, mané. Eu botei na tomada, mas deu um pipoco, mané. Tem, tem. Deu pipoco, pai. Ó, pode ver que tem até o cheiro de queimado, ó. Tem mesmo. É, papo reto, pode ver, ó. É, essas porra... Tem que cheiro de queimado. Caralho. Ixi. Isso vai ter uns dez anos, mais? Dez anos. O quê que tem dez anos? Isso aqui? 20 anos, 20 anos. Eu tinha... Quando eu ganhei, eu tinha... Eu queria agradecer o Vitor Hugo aí, ó. Que mandou pra gente. Vou ler a cartinha tranquila aqui, senão vai ficar um vídeo muito longo. Mas quem mandou esse presente pra gente foi o Vitor Hugo. Ver se ele deixa a cidade aqui. Suzano, São Paulo. Zona Leste aí. Cara, eu queria agradecer a Jéssica Silva. Mandou esse presente pra nós, ó. Que legal. A Von Care. E mandou uma bandeirinha nossa, ó. Que legal. Obrigadão, Jéssica. Ela deixou o Instagram dela aqui, ó. Jéssica, underline Silva, underline Pereira 12. Vamo junto. Que legal, galera. Monstros do YouTube, velho. Tchernobyl Games. Que legal, velho. Mandou pra gente aí os Tchernobyl Games. Máscaras. A gente sempre usa aqui, de deixar nos quadros. FG Eventos, mandou pra nós aí o DJ. Ó, que legal. FG Eventos, DJ. Caraca, esse copão, mano. Deixa na mansão maromba. A gente sempre usa, ó. Nossa, galera. Foi contaminado pelo limite dos pocos. Ó, que legal, galera. Ganhou uma Bíblia. Bíblia Sagrada de Maria. Quem mandou pra gente foi... André... Aí. André LLV88. E aí, mano. De coração. Adeus. Top. Top. Top.